Você está operando um milagre na sua vida nessa noite, amém? Amém! Essa aqui é a nova componente do conjunto, que hermoso! Comenta que ponto ela vai cantar, né? Ou a Risha vai cantar. Mas vamos louvar o Senhor mais uma vez com esse louvor. Posso rever em minha vida, humilável vai acontecer. Posso rever em minha vida, humilável e vai acontecer. Posso rever em minha vida, humilável e vai acontecer. Sobre mim Se tornei de nada Sobre mim O do meu lugar que vai ser Eu vou ter amor Sobre mim O que foi Maravilha Luz Que dá Vitória Nesta hora Hoje O meu irá Que vai chegar Eu vou ter Que vai chegar 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 Na hora Tua morte Tua cruz Que meu sangue Derralado O mundo Alvaro Está selado Por nosso lado Eu vive Eu vive Contigo O pecado Virou As promessas Sou Que vai chegar Amém 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 Me dá vitória, nesta hora Me dá vitória, nesta hora Hoje o meu milagre vai chegar Eu vou crescer os outros cuidam O preço que foi pago ali Na luz me dá vitória, nesta hora Hoje o meu milagre vai chegar Eu vou te dar o meu milagre O preço que foi pago ali Na luz me dá vitória Nesta hora Aleluia, louvado seja o nome do Senhor